Supremo Tribunal Federal formou maioria para proibir que qualquer prefeitura, governo do estado, governo federal, retire barracas ou outros pertences de moradores de rua de espaços públicos ilegalmente ocupados. Isso, primeiro, mostra o completo descolamento da realidade dos ministros do Supremo com aquilo que a população vivencia na ponta. É muito fácil. Você é o ministro do Supremo Tribunal Federal, onde você mora não tem nenhum problema com morador de rua, onde você mora não tem nenhum problema de degradação de centro urbano, onde você mora não tem nenhum problema com tráfico de drogas, não tem nenhum problema de nada, você não se preocupa com boleto porque seu salário já é altíssimo, você não tem preocupação com segurança porque, além do lugar em que você mora ser seguro, tem ainda um reforço da polícia e tem um reforço ainda dos seus seguranças privados. Então, assim, é muito fácil tomar uma decisão dessa sem saber, sem pisar numa cidade como a cidade de São Paulo. Estava escutando outro dia, né, um sujeito falando que tem uma praça lá que é bem cuidada pela comunidade, que todo mundo gostava, um parque, todo mundo frequentava, de repente o sujeito vai lá, monta um varal, coloca uma barraca e ninguém consegue. Chama lá a polícia, a polícia diz que não pode fazer nada, chama assistência social, assistência social diz que não pode fazer nada, chama a prefeitura, a prefeitura diz que não pode fazer nada. Vamos lá, né, as esquerdas que tanto falam dos espaços públicos, né, você não pode privatizar o espaço público para o sujeito morar e instalar uma barraca numa calçada, ou instalar uma barraca num parque, numa praça pública, porque ela é pública. Isso significa que o morador de rua tem que ser negligenciado? Não! Isso significa que tem que ter, sim, programa de habitação, de aluguel social, tem vários programas sociais que podem e devem ser aplicados para a população que mora na rua. Agora, o sujeito não tem o direito, em nenhuma hipótese, de colocar, de decidir, eu vou morar nesta calçada pública e colocar uma barraca lá, senão, meu amigo, não tem mais lei nesse país, né, e aí a prefeitura não pode fazer a apreensão daquela barraca? Eu não tô falando pra prefeitura furtar o morador de rua e tirar os seus bens pessoais, não. Eu tô falando que ele não pode se instalar num lugar público porque o lugar é público. Você tem um relato da comerciante, da moradora, que tá lá vivendo o dia a dia com o pessoal do fluxo, que relatou que o sujeito vai lá, abaixa as calças e urina no estabelecimento dela, na frente de todo mundo, né, ela que tá no dia a dia sofrendo na pele, né, que acamparam em frente a cá, veja só, usuários de crack acamparam na frente da casa daquela moradora e ela com uma filha que tem, né, o espectro de autismo, né, inalando, inalando, né, crack involuntariamente porque o pessoal tava fumando na porta, acampado na porta do prédio dela. E aí você tem uma decisão dessa que você não pode tirar a barraca do sujeito que tá acampando na porta do seu prédio, né, usando droga ou não. Isso é completamente absurdo e fora da realidade. Todo mundo vai decidir botar uma barraca no lugar onde bem entender e o poder público não vai poder fazer nada. E aí acabou o espaço público, né. Aí virou a lei do mais forte. Quem chegou lá primeiro, colocou a barraca, tá lá, manda naquilo, ninguém mais pode fazer nada. Acabou o Estado Democrático de Direito. Voltando pro relato dessa moradora da Cracolândia. Pô, eu tive nesses abrigos lá em 2020, lá atrás, eu tive nesses abrigos em 2020, eu tive conversando com moradores de rua e com usuários de crack em 2020, e o morador de rua, né, dizia que muitas vezes ele não queria ir pro abrigo da prefeitura. E no centro de São Paulo, há até excesso de abrigo, né, tem sobra de vaga, tem sobra de vaga. E aí a moradora explicando. Olha, tem várias pessoas que estão morando na rua, mas que não querem ir pro abrigo, porque lá você não pode fazer barulho quando tá de noite, não pode colocar música alta, não pode beber, não pode usar droga, não pode brigar. Alguém acha alguma dessas regras uma regra ruim, uma regra que não é razoável? E aí essa série de regras, né, faz com que muitos não queiram ir pra esse abrigo. E aí o sujeito coloca uma barraca e decide que vai ficar lá e pronto, acabou? E a gente acaba completamente com qualquer planejamento urbanístico da cidade, a gente acaba completamente com a ideia de espaço público, de espaço comunitário? Qualquer um pode montar uma barraca numa praça e não se pode fazer nada em relação a isso? É óbvio que quem defende essa decisão do Supremo, né, quem entrou, vamos lá, PSOL, MTST, tá lá, o Boulos quer ser prefeito de São Paulo, ele vai com certeza na campanha fazer um discurso muito bonito de falar, combater a degradação dos centros urbanos e etc e tal. Na prática ele entrou com uma ação no Supremo, que já tá errado aí. Se você quer proibir, né, que o poder público tem o poder de tirar uma barraca privada de um espaço público, você faz isso por lei. Você não faz isso via Supremo Tribunal Federal, já tá errado aí. Fez isso porque sabe que na Câmara não tem voto pra isso, porque a maior parte dos deputados, você pode ter várias críticas à maior parte dos deputados, mas pelo menos um mínimo de noção de razoabilidade em relação a uma matéria dessas os deputados têm e não iriam votar um negócio desse. E por isso que eles foram apelar pro Supremo Tribunal Federal. Então o sujeito com MTST entra com essa ação no Supremo e não se pode mais retirar. Como é que você revitaliza o centro de São Paulo? Como é que você torna o centro de São Paulo habitável novamente? Se você não pode retirar barraca, você tem que liberar geral. E eu sei que eles vão usar esse vídeo pra me atacar e falar que eu tô contra o morador de rua, que eu tô contra o mais pobre. Não tem nada disso. O que eu tô defendendo é que eles sejam assistidos, é que eles sejam ajudados, é que eles recebam o auxílio sim da prefeitura com habitação digna, com trabalho digno, com assistência social, com programas integrados de educação, de saúde, né? Que as secretarias se conversem pra ter o melhor resultado possível pra aquele cidadão e pra aquela família. É isso que eu tô defendendo. Agora eles vão colocar não. Quer ódio ao morador de rua? Quer bater e morar de rua? Quer criminalizar o morador de rua? Não, meu amigo. O que eu quero que seja criminalizado é o que já é crime, que é basicamente você não pode colocar uma barraca ou qualquer propriedade privada sua, um cercadinho no espaço público. O que eu quero é que essas pessoas tornem-se independentes, tenham uma moradia digna, sim, recebam auxílio pra não passar fome, sim, tenham um programa de primeiro emprego pra ter independência financeira, independência da família, independência inclusive do próprio governo, do poder público. Pô, se aquela família do morador de rua tá com problema com o idoso que tem um centro-dia pra receber esse idoso, se tá com uma falta de vaga em creche, o poder público garante aquela vaga, se o poder público não tem aquela vaga, compra aquela vaga da iniciativa privada. Se tem um problema de saúde, de uma cirurgia eletiva, e tá numa fila enorme, e o SUS não consegue comportar com aquilo, nós vamos comprar também a cirurgia eletiva na iniciativa privada pro sujeito poder fazer. Vamos trabalhar as medidas integradas que a prefeitura tem plenos poderes pra tomar. Agora, dizer que eu posso, do nada, colocar um cercadinho no meio da rua, falar, eu sou morador de rua, ninguém vai mexer aqui no meu cercadinho e privatizar um espaço público, isso, meus amigos, me desculpa, não é solução pra problema nenhum. Pelo contrário, é você incentivar que mais e mais pessoas, mesmo com abrigos da prefeitura, escolham, desejem, e tenham a legitimidade, a legalidade de ficar ocupando espaço público ilegalmente. Pessoal, é fundamental pra você, que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só pra ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente pra apoiar o grande projeto que nós temos pro nosso país e vocês sabem de que projeto eu tô falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.